Café da Cegraque Esse é um dos toques mais belos Porém, tem que ser tocado nessa cadência, bem cadenciada Somente o meu ar escarreirado Que é compassado, cadenciado, sonhado Vou dizer, meu senhor, que a manteiga derramou A gente deve manter esses toques, essa musicalidade, tem que ser mais original possível Aprenda com calma, estude Não tenha pressa, não fique reproduzindo de qualquer forma E repassando, postando e postando e postando Isso só vai multiplicando Todas as pessoas vão copiando, copiando, xerox, xerox No final, a prejudicada fica a rola de capoeira Com essa musicalidade empobrecida do século XXI Se liga!